Mais uma semana com muita música e reportagens aqui no Radar. Ao vivo tu confere o som das bandas Thai, Heartbreakers, e Projeto Cami. Reportagens sobre o novo espaço do núcleo Urbanoide e cobertura especial do Slash em Porto Alegre. Radar, de segunda a sexta, seis e meia da tarde. Tchau.